Bom dia. Secretaria de Saúde do Eçado assume a gestão assistencial do hospital e pronto-socorro da Zona Norte. Prefeitura de Manaus encerra a campanha de vacinação contra sarampo para faixa etária prioritária. Secretaria de Segurança Pública prorroga prazo para entrega de documentos para convocados no concurso de dois mil e quinze. VPE AM anuncia decisão de reaplicar a prova pra concurso de defensor público. Série A do Campeonato Brasileiro tem apenas um jogo neste sábado. Michel Temer presidente assina decreto que prorroga luz para todos. Ministro da Justiça determina que vazamentos em inquérito que investiga Temer sejam apurados. Delegados da Polícia Federal manifestam preocupação com declarações de Temer. Polícia civil prende homem no bairro Alvorada dos com droga, armas e munições. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. Cinco horas e quarenta e oito minutos em Manaus. Previsão do tempo. Como fica o tempo hoje em Manaus, Eduardo? O Instituto Climatempo está prevendo sete milímetros de precipitação pluviométrica para este sábado e diz que a probabilidade é de noventa por cento. O CPTEC INPE fala apenas de chuvas isoladas. O oitenta e nove por cento de umidade relativa do ar, a temperatura no momento está na marca dos vinte e cinco graus. Ainda segundo o Climatempo a máxima de hoje não deve ultrapassar os trinta graus centígrados. Sete centímetros foi quanto subiram as águas do Rio Negro segundo a última leitura. Sua cota em relação ao mar está agora em vinte e cinco metros noventa e três centímetros. São normais no momento as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Hoje é sábado vinte e oito de abril de dois mil e dezoito. Já se passaram cento e dezoito dias do ano e faltam duzentos e quarenta e sete para terminar dois mil e dezoito. Dia de São Pedro Chanel. Hoje também se comemora o dia da Caatinga, o dia da educação e o dia da sogra. Registros históricos. Fatos acontecidos nessa data. Motinho do HMS Bounty em mil setecentos e oitenta e nove com o tenente William Bligg e mais dezoito marieiros ficando a deriva e os amontinados seguindo para a ilha de Pitcairn. Nasce em mil oitocentos e sessenta e cinco o médico e cientista brasileiro Vital Brasil. Ondação da escola de samba Estação Primeira da Mangueira em mil novecentos e vinte e oito. Revolta dos três batalhões da força pública contra o interventor de São Paulo, João Alberto, isto em mil novecentos e trinta e um. Nasci em mil novecentos e trinta e sete líder daquilo Saddam Hussein. Acontecia em mil novecentos e quarenta e nove, a primeira reunião da Assembleia Extraordinária e da ONU. Morre em dois mil e quinze, o autor diretor de teatro Antônio Abujamra. Canal cinco e cinquenta. Bom dia Edson. Bom dia Eduardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos às notícias. O bairro Amazonino Mendes, o mutirão recebe neste sábado a ação itinerante, prefeitura mais presente de oito às doze na revitalizada escolas municipal deputado Ulisses Guimarães, localizada na rua Igaci, antiga rua vinte e sete na zona leste de Manaus. Mais uma vez será aliada a entrega da escola revitalizada com a edição do P mais P. Sob a coordenação da ouvidoria municipal no local estarão vinte órgãos municipais, estaduais e parceiros como Manaus Ambiental e Amazonas Energia no atendimento para dar soluções mais rápidas as demandas dos comunitários do bairro e adjacência. Serão oferecidos serviços como emissão de primeira via de RG, palestras, carreta da mulher, programas sociais, cadastro de cartão do idoso, atividades de recriação, atualização de cadastro habitacional, dentre outras ações. Concorrendo com mais de trinta candidatas brasileiras, a estudante amazonense Fernanda Rafaela Lima de Bastos de dezessete anos foi destaque no projeto Passarela organizado pelo grupo MGT neste mês de abril em Curitiba. Pela participação a jovem conquistou a oportunidade de iniciar a carreira de modelo nos Estados Unidos no evento chamado International Models and Talents. Fernanda foi uma das duas jovens brasileiras escolhidas para representar o país nos Estados Unidos. Elas concorreram com trinta e três jovens com idades entre quatorze e vinte e dois anos. Agora terão oportunidade de ir para Nova York e Los Angeles nos próximos meses. O grupo MGT busca identificar novos talentos que tenham interesse em ingressar na carreira artística, seja como modelo, ator, músico, entre outros que envolvem o mundo artístico. O nosso bom dia aos nossos ouvintes Paulo Souza e o Paulo Brasil. O Paulo Souza lá na redenção dizendo que a rua dele a Taubaté está com alguns buracos. Já o Paulo Brasil dá o bom dia ao jornal do manhã e diz que gostaria de uma força. Se lá no bairro dele, se lá no Valparaíso, ainda está sem água. O pessoal está sem água para beber, para tomar banho, para lavar roupa, para fazer eh os seus alimentos, essa coisa toda. Então a gente pede aí providência junto a Manaus ambiental, a prefeitura eh que comanda essa área. Os nossos ouvintes portanto, aliás o nosso bom dia portanto, todos os nossos ouvintes do aplicativo humano que ouvem e assistem o Jornal da Manhã no tablet, no celular, no computador, ou seja, a tecnologia, serviço da informação. Sejam sempre todos bem-vindos, nós agradecemos esta muito honrosa audiência. A escolinha de futebol do Unidos do Alvorada realiza a partir das sete horas e trinta minutos da manhã de hoje, sábado, mais um dia de movimentação para a criançada do bairro do Alvorada e adjacências. De acordo com Jacaré, um dos coordenadores do evento, a movimentação tem início logo cedo com o café da manhã para os pequenos craques e em seguida as competições. A escolinha funciona na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. O município de Presidente Figueiredo deu início ontem a programação cultural da vigésima oitava edição da festa do Cupuaçu. O evento conta com show de cinco atrações nacionais, entre elas Luan Santana, Roberta Miranda e Geraldo Azevedo. Também se apresentam na festa os cantores Zeca Pagodinho e a dupla sertaneja Mateus e Cauã. A festa acontece até a próxima segunda-feira, dia trinta, em palcos montados na área central do município e na corredeira do Urubu. Na próxima segunda-feira, dia trinta de abril, o ministro da educação, Roseli Soares da Silva, estará em Manaus para inaugurar a clínica da escola do curso de medicina veterinária do IFAM, Campus Manaus, Zona Leste. É o primeiro evento do ministro em Manaus após assumir a pasta da educação. A solenidade acontecerá a partir das dez horas no auditório do IFAM, Campus Manaus, Zona Leste, localizado a Avenida Corne Ferreira, oito zero quatro cinco, bairro Gilberto Mestrinho. O Serviço Geológico do Amazonas, o CPRM divulgou ontem, sexta-feira, o segundo alerta de cheia do ano. Apesar de manter uma diferença de dez centímetros da primeira previsão realizada no dia vinte e nove de março deste ano, o órgão continua afirmando que a estimativa de cheia deste ano segue dentro da normalidade. De acordo com a previsão do CPRM, o nível do Rio Negro deve ficar entre vinte e sete vírgula trinta e cinco e vinte e oito vírgula zero cinco metros, diferente da última previsão que apontava vinte e oito metros e quinze centímetros. Manaus cinco e cinquenta e quatro. O ex-governador José Mello e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira pagaram ofensa de trezentos e onze mil e tiveram habeas compas parcialmente concedido. O ex-governador foi liberado por volta das dezessete horas e Edilene saiu quinze minutos depois. O ex-secretário de saúde Pedro Elis também teve habeas compas parcial concedido e já deixou a prisão. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas DPAM decidiu reaplicar a prova objetiva do curso para defensor. A reunião aconteceu na sede da DPAM na manhã de ontem após apreciação de relatório feito por uma das conselheiras houve a votação que culminou com cinco votos a dois pela reaplicação da prova. Durante a votação todos os conselheiros deixaram claro não acreditar em existência de fraude. A reunião teve a presença de representante da comissão organizadora do concurso composta por defensores públicos de representantes da fundação Carlos Chagas, instituição contratada para elaborar, aplicar e corrigir as provas e por um representante do candidato que está participando do sertão. Desde o primeiro momento quando houve um incidente tivemos total interesse que tudo fosse apurado com absoluta transparência. O resultado da perícia em mãos e após o relatório de uma das nossas conselheiras optamos por refazer a prova e assim elaborar novo cronograma para dar prosseguimento a este concurso afirmou o defensor público federal Rafael Barbosa. Ele explicou que os vinte e cinco novos defensores que serão nomeados após a conclusão de todo o processo vão ocupar os polos da TPAM que serão instalados no interior do estado. Manaus cinco e cinquenta e seis. A campanha de vacinação contra o sarampo específica para a faixa tária prioritária foi encerrada nesta sexta-feira segundo a Secretaria Municipal de Saúde Sensa. O serviço era voltado para a criança de seis meses e cinco anos, onze meses e vinte e nove dias. A vacinação para a faixa etária de rotina de seis meses a quarenta e nove anos continuará sendo oferecida em cento e oitenta e três salas de vacinação da rede pública. Conforme a ciência sala de situação de vigilância de saúde deve fazer uma reavaliação e o balanço dos dados da campanha na segunda-feira trinta para serem divulgados no informe epidemiológico de monitoramento do sarampo em Manaus. Autoridades e técnicos área de saúde do Estado e dos municípios da região metropolitana intensificam as ações preventivas para neutralizar o surto de sarampo que vem sendo registrado em Manaus e que representa uma série ameaça às cidades do interior. Na manhã de ontem a diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas FVS epidemiologista Rosimeire Costa Pinto esteve em Iranduba onde se reuniu com autoridades e técnicos locais para conclamá-los a uma força tarefa no sentido de combater a doença já que tem quatro casos notificados porém ainda não confirmados no município. Nós tivemos agora reunidos com a equipe da Secretaria Municipal e também do hospital os trabalhos já estão em andamento as ações de bloqueio vacinal estão acontecendo as ações de educação e saúde a vigilância epidemiológica está muito bem sensibilizada todos os possíveis esses casos estão sendo notificados oportunamente e todas as medidas de controle estão sendo realizadas. Portanto, o município já se organizou e já está provendo uma resposta rápida no sentido de evitar a ocorrência de novos casos. Durante a entrevista, a diretora da técnica da FVS, Rosimeire Costa Pinto, orientou o público sobre quais providências tomar em caso de suspeita de sarampo. Quem apresentar febre e exantema, que é aquela engrossamento da pele, pele avermelhada, que procure imediatamente uma unidade básica de saúde ou o hospital. A outra coisa que nós conclamamos a população é a que se vacine, que procure as unidades de saúde da CENSA para fazer a vacinação. A vacinação é muito importante, principalmente crianças menores de cinco anos, adolescentes, das mulheres em idade fértil, a grávida não pode se vacinar, mas as mulheres em idade fértil, elas podem ser vacinadas e com isso, numa futura gravidez, evitar que os seus bebês contraiam sarampo e rubel. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus, nossos agradecimentos aos nossos ouvintes lá na Foz do Canumã. Aqui em Manaus, o José Luiz está reclamando que lá no Rio Peorini, no loteamento Rio Peorini, ele está sem ônibus e pede providências à prefeitura no sentido de que determine a ida de ônibus pra lá. A empresa é responsável pelo serviço, a concessionária, que envia ônibus lá pro loteamento Rio Peorini, que eles estão sem transporte coletivo naquela área da cidade. E isto é lamentável. Profundamente lamentável. Com a palavra, a prefeitura de Manaus. Mais de cinquenta famílias da comunidade do paulista na zona rural do município de presidente Figueiredo deve ampliar a comercialização de laranja e de demais frutos cítricos com o auxílio de um equipamento que limpa e classifica o produto conforme os tamanhos. O equipamento foi entregue nesta sexta-feira pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza para a Cooperativa Agro Industrial de Produtores do Projeto O Atumã. Com a investimento de nove noventa e oito mil e quinze reais, o maquinário e um grupo de aerador de quinze KVA devem reduzir em torno de trinta por cento as perdas no custo final do produto junto ao mercado consumidor. Esse investimento faz parte do termo de fomento firmado entre FPS e a cooperativa que fornece boa parte da sua produção para o programa de regionalização da merenda escolar, prêmio do município de Manaus e feiras e mercados da capital. Em dois mil e dezessete a produção de laranja gerou em torno de trezentas para o prêmio a produção de citros é feita em cento e dez hectares de terra. Na manhã desta sexta-feira a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Sistema CEPROR, a DAF, a DS e IDAM fez a entrega de cento e oito mil elevenos de tambaqui, beneficiando trinta e cinco produtores da região metropolitana de Manaus, área rural de Manaus, Iranduba, presidente de Figueiredo e Itacoatiari também de Maués. A entrega foi feita pelo coordenador do Centro de Treinamento, Tecnologia e Produção de Agricultura, Renilton Solarte, na unidade local do IDAM em Manaus, localizado na barreira BR um sete quatro e faz parte do programa de consolidação da cadeia produtiva da psicultura que visa incentivar especialmente os produtos familiares. Entre janeiro e abril a CEPA CEPROR já distribuiu seis milhões de pós-larvas e um milhão de aleveira de tambaqui, matranchã e pirapitinga. A estimativa é que até o fim do ano sejam distribuídos seis milhões de alevinos e vinte milhões de pós-larvas. A cooperativa mista dos produtores rurais do Amazonas está convidando todos os moradores para participar de uma reunião com o senhor Sandro Maia, superintendente do INCRA, a serizada neste sábado, hoje, portanto, dia vinte e oito de abril, a partir das nove horas e trinta minutos, no quilômetro onze do ramal do ZF quatro, na mercêria do senhor Oliveira. Na pauta da reunião, a regularização dos terrenos e definição de data para o início do cadastramento dos proprietários. Seis horas e seis minutos e banal. Para montar os cenários das óperas Fausto, de Sana, de Sana, Florença e Amazonas, Exis e Galaté e Vulcão Azul, que serão apresentados durante o vigésimo primeiro festival Amazonas de ópera, a Secretaria de Estado de Cultura conta com uma equipe de mais de duzentos profissionais da Central Técnica de Produção da Equipe Técnica do Teatro Amazonas e da Equipe de Produção do evento. O festival que acontecerá de vinte e oito de abril a dois de junho é uma realização do governo do Amazonas por meio da SEC com patrocínio do Bradesco Prime que celebra dez anos de parceria com o festival. Incentivo do Ministério da Cultura, além do apoio da Agência Amazonas de Desenvolvimento Cultural e da Aliança Francesa. A arte de projetar e executar as instalações de cenários para obras teatrais ou cinematográficas é parte importante de qualquer espetáculo. A partir dela é possível mostrar o local em que se passa uma história e revelar um pouco da personalidade dos personagens. A partir deste sábado o Centro Cultural dos Povos da Amazônia gerenciado pela Secretaria de Estado de Cultura abrirá diariamente para visitação gratuita. Além de funcionar de segunda a sexta-feira de oito às dezessete horas o local estará de portas abertas aos sábados treze às vinte horas e aos domingos de nove às treze horas. O espaço também receberá o super campeonato amazonense de beat soccer a partir de primeiro de maio com os novos horários a SEC pretende potencializar as atividades realizadas no Centro Cultural. Tá sendo o Soares diretor do Centro Cultural da SEC disse que o CCPA é um espaço multifacetado que recebe pessoas de todos os lugares do mundo e a meta é oferecer mais opções de horários para as pessoas até porque este é o espaço da SEC que mais recebe visitantes após o Teatro Amazonas. Agora seis horas oito minutos e banal vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem Eduardo passando somente pra avisar que devido o feriado prolongado os trabalhos de tapas de tapa buracos que acontece na M três cinco dois estrada que liga Manacapuru no verão será paralisado com retorno somente na próxima quarta-feira. Um alerta aí aos motoristas que trafegam naquela estrada pois além da operação tapa buracos também estão realizando reparos em algumas linhas de bueiros apesar da sinalização não custa nada o condutor de veículos tomar os devidos cuidados para evitar a acidente. Situação também na M zero setenta onde estão acontecendo as obras de duplicação. Agradece o Willis Regis Alencar responsável pela operação de Manacapuru Zegdeg para o Jornal da Manhã. Obrigado Zegdeg são seis horas e nove minutos em Manaus. Por falar em recuperação de pista eh está sendo recuperada na estrada de novo aerão pela Secretaria de Estado de Infra e Estrutura e está sendo duplicada também a a M zero setenta a que vai Manaus, Iranduba, Manacapuru, né? E os moradores lá de Itacoatiara, o Marcos Correia, por exemplo, através aqui do nosso aplicativo, o mano, diz que a cidade está tomada pelos buracos e pede providências junto a Prefeitura Municipal de Itacoatiara. Seis horas, dez minutos e uma programação voltada a estimular o interesse das crianças pela leitura e aprimorar as habilidades críticas dos pequenos leitores para parte da programação deste fim de semana, sábado e domingo, hoje e amanhã, portanto, do Parque Cidade da Criança, no bairro do Aleixo. A programação especial terá ainda muita diversão, brincadeiras e atividades lúdicas, tudo com entrada gratuita. A programação do sábado contará com a estreia da feira de livros, além dos tradicionais jogos de tabuleiros, bingo educativo, parque acústico, brincadeiras populares e cineminha, Tom Gerri e a fantástica fábrica de chocolate. Se ano domingo, a criançada poderá acompanhar o lançamento do livro infantil Zoom Man, Zoom, planeta Terra e é muito distante daqui e se divertir com a feira de livros, jogos de tabuleiros e parque acústico. Neste sábado, das dez às doze horas, na praça da polícia, o projeto Jarequi promove a festa da mocidade, embalada pelo DJ Raí, sob a direção de Zezinho Rocha. Estas e outras iniciativas deverão ser ampliadas por todo o estado, visando garantir aos idosos do Amazonas segurança, respeito e dignidade. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, o Amazonas e Roraima, o TRT onze, rejeitou o recurso do Banco Itaú e manteve a condenação ao pagamento de doze meses de salário do período de estabilidade, além de fixarem cinquenta mil reais em indenização por dano moral a um ex-gerente demitido um mês após sofrer acidente de trabalho. O empregado que havia sido admitido em mil novecentos e noventa e oito contava com dezessete anos de serviço na instituição bancária quando foi dispensado. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPM, informa que a partir deste sábado, dia vinte e oito, hoje, portanto, até a próxima terça-feira, dia primeiro, o atendimento normal nas unidades de da instituição estará suspenso por conta do feriado do dia mundial do trabalho e do ponto facultativo decretado no dia trinta, segunda-feira, data que antecede o feriado. Será mantido o atendimento em sistema de plantão para as áreas de família, civil, criminal, idoso, infância e juventude, das oito às dezessete horas, na unidade localizada na rua Francisco José Furtado, duzentos e dez, bairro São Francisco. O telefone para informações é o três meia meia três oitenta noventa e cinco. E atenção, a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o CDL Manaus, informa que na próxima terça-feira, dia primeiro de maio, feriado em alusão ao dia do trabalhador, o comércio da capital amazonense deverá funcionar normalmente. Quanto ao horário de funcionamento mesmo, ficará a critério de cada lojista. Nos shoppings, o horário será previsto pela administração destes centros. Em função do ponto facultativo da próxima segunda-feira, dia trinta, devido ao feriado do dia do trabalhador, comemorado no dia primeiro de maio, o funcionamento de alguns serviços mantidos pelo município terá alterações em seus horários. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, censa neste sábado hoje, portanto, as UBSs, unidades básicas de saúde de horário ampliado, farão atendimento normalmente oito às doze horas. A maternidade de Moura Tapajós, localizada na Avenida Brasil, com pensão extra aberta, vinte e quatro horas. Já o SAMU no cento e noventa e dois também irá manter o plantão vinte e quatro horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência. Há atendimento normal na sala de vacinação da UBS José Raio dos Santos, está funcionando temporariamente nas dependências da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o EMUAM, por ser referência na vacinação anti-rábica humana. As demais UBSs, policlínicas, centros de especialidades odontológicas, laboratórios, farmácias gratuitas e centros de atenção psicossocial, suspendem as atividades a partir de sábado doze horas, retornando na quarta-feira, dia doze de maio. As galerias dos remédios, Espírito Santo e o mercado municipal Adolfo Lisboa no centro, além do shopping Filipe Down na zona leste, terão os horários alterados, segundo a subsecretaria municipal do centro histórico durante o feriado do dia do trabalhador. Na segunda-feira, dia trinta, ponto facultativo para o município, para o município, funcionamento normal, nos três centros de compras e no mercado municipal. Já na terça-feira, primeiro de maio, as galerias de Espírito Santo e dos remédios, bem como o shopping Filipe Down, estarão de portas abertas até as treze horas. O mercado Adolfo Lisboa em censo, as atividades ao meio-dia do feriado do trabalhador. Em relação ao serviço de limpeza pública, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana informa que na segunda-feira as atividades de capinação, limpeza de garapé, jardinagem e conscientização funcionam normalmente, enquanto na terça-feira e primeiro de maio, os serviços serão mantidos no ritmo de plantão de domingo. Seis horas, mais quatorze minutos em banal. Foi prorrogado para até a próxima quarta-feira, dia dois, o prazo para entrega de exames admissionais e apresentação de documentos para os cinquenta e dois candidatos nomeados no concurso público de dois mil e quinze da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E o prazo começou no dia vinte e oito de março. Os exames da junta médico pericial podem ser entregues das oito às doze horas, na Avenida Pedro Teixeira, número cento e oitenta, bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus, nas dependências da Delegacia-Geral da Polícia Civil, em frente ao Sambódromo. Os documentos e o laudo devem ser entregues no setor de recursos humanos da SESP AM, das oito às quatorze horas, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, três mil e oitocentos e sessenta, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, no subsolo do Shopping Via Norte. Com o compromisso de cumprir os deveres e atribuições da função pública, cinco novos diretores e cinco novos coordenadores de qualidade da Universidade do Estado do Amazonas tomaram posse nesta sexta-feira. A solenidade foi presidida pelo reitor reeleito da OEA, Creinaldo de Almeida Costa e realizada no Conselho Universitário Localizada Avenida de Jauma Batista, três mil quinhentos e setenta e oito bairro Flores, na zona centro-sul Manaus. Os novos diretores e coordenadores de qualidade foram eleitos pela comunidade acadêmica durante a eleição ocorrida no último dia vinte e oito de fevereiro e o mandato será de dois anos. Manaus seis e dezesseis. Foi emitido ontem o segundo alerta da cheia do Rio Negro divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil CPRM. A previsão é de que o Rio Negro atinge a cota máxima de vinte e sete metros e setenta centímetros, um metro e trinta abaixo da cheia de dois mil e dezessete. A interiorização do turismo como forma de desenvolvimento econômico nos municípios do Estado tem sido uma ação constante do governo do Amazonas por meio da empresa estadual de turismo Amazonas do. No primeiro semestre da gestão foram realizadas nove oficinas participativas de ordenamento turístico sendo sete delas de forma inédita nos municípios de Benjamim Constant, Japurá, Borba, Careiro Castanho, Nhamundá, Fonte Boa e Manicoré. Até julho de dois mil e dezoito ainda estão previstas pelo menos mais dez oficinas a serem realizadas dos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Maitá, Parintins, Apuí, Itacoatiara, Nova Olíndia do Norte, Anori e Itapiranga. Manaus seis e dezessete. A Secretaria de Estado de Saúde assume a partir deste sábado a gestão assistencial do hospital e pronto-socorro da Zona Norte, na Avenida Toro Quatro, Tapajós, bairro da Colônia Terra Nova. A mudança ocorre em função do encerramento nesta sexta-feira do contrato de gestão da unidade celebrado entre o órgão e o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento e MED. A unidade será administrada pela SUSAN transitoriamente até que o órgão conclua o processo de qualificação credenciamento seleção da organização social que irá gerir lá. A comissão que estará à frente do hospital formada por gestores de várias áreas da Secretaria já vem acompanhando a administração da unidade durante o mês de abril. A previsão inicial é que o processo de transição dure noventa dias. O secretário de Estado de Saúde, o Estado de Saúde, Francisco Deodato, ressalta que todos os serviços oferecidos na unidade serão mantidos durante o período de transição sem qualquer prejuízo aos usuários. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região TRF um determinou ao Banco Bradesco que forneça ao Ministério Público Federal do Amazonas dados de contas titularizadas por entes ou órgãos públicos que são destinatários de recursos federais custodiadas pela instituição financeira. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública ajuizada em novembro de dois mil e quatorze. De acordo com o acórdão publicado pelo tribunal o caráter privado de da relação entre a entidade financeira e o correntista sucumbe ao princípio administrativo da publicidade. Nosso bom dia ao Júlio lá no bairro da colônia Oliveira Machado, Júlio Franco que está ouvindo o Jornal da Manhã lá no bairro da colônia Oliveira Machado. Nosso bom dia também para todo o pessoal de Codajás e Kawasaki mandando um abraço aos apresentadores. E o nosso bom dia também ao Hélio Monteiro Kumaru que está ouvindo o Jornal da Manhã lá em Anuri. Abraço forte a todos os moradores de Anuri. Muito obrigado pela audiência. Manaus seis e dezenove. O Ministério Público Federal recomendou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis o IBAMA que analise os pedidos de licenciamento ambiental de atividades minerais do Amazonas e possa empaquetar direta ou indiretamente unidade de conservação federais, serres indígenas ou mais de um estado além dos demais empreendimentos previstos na lei complementar número cento e quarenta barra dois mil e onze. Na manhã desta sexta-feira representante da Três Corações, uma das maiores empresas do mercado de café do Brasil, estiveram na sede da superintendência da Zona Franca de Manaus, Suprama, informaram que a produção da marca na Zona Franca de Manaus deve ser iniciada até o início do segundo semestre deste ano. A informação foi dada durante reunião com o superintendente da está aqui Apio Tolentino que destacou a importância desta iniciativa da empresa. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas notificou nesta sexta-feira dois estaleiros de manutenção de embarcações durante o segundo dia de operação de fiscalização contra empreendimentos flutuantes instalados na bacia do rio Uatumã do rio Tarumã Sul no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, que funcionam sem licenciamento ambiental e outorga de direito de uso dos recursos hídricos daquele rio. De acordo com o presidente do IPAAM e secretário do meio ambiente Sema Marcelo Dutra nos dois dias de ação trinta e oito empreendimentos foram fiscalizados e três deles destinados a reparos em embarcações de pequeno e médio porte foram notificados pelo órgão por estar utilizando produtos nocivos ao meio ambiente como soldas e material a base de combustível. Polícia. Polícia. Três homens e um adolescente foram detidos depois de supostamente terem sequestrado um homem de vinte e nove anos do bairro da Ponta Negra na zona oeste de Manaus. E a polícia recebeu denúncia de que a vítima foi levada à força pelo grupo e ameaçada com arma de fogo. Ele teria uma dívida com os envolvidos. Por volta das vinte e três horas cinquenta minutos policiais militares realizaram patrulhamento de rotina quando foram informados que um grupo havia colocado um homem no interior de um veículo no modelo Voyage na Avenida Coronel Teixeira. Uma equipe da décima nona companhia interativa comunitária Cicom conseguiu localizar o carro nas proximidades de barranca de barracas de coco situadas na mesma avenida. Ao abordar o carro a polícia encontrou cinco pessoas. A vítima de vinte e nove anos três jovens de dezenove, vinte e vinte e quatro anos além de um adolescente de dezesseis anos. Uma faca e uma arma caseira calibre vinte e dois estavam no carro. O grupo e a vítima foram levados para o décimo nono distrito integrado de polícia. A polícia civil do Amazonas por meio da equipe de investigação do décimo segundo distrito integrado de polícia sob o comando do delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, prendeu em flagrante Dave Mota dos Santos de trinta e seis anos com arma de fogo calibre trinta e oito com numeração suprimida, oito munições e drogas. A prisão foi efetuada na kitnet onde o infrator morava situada na rua Japurutu, antiga rua doze, na segunda etapa do bairro do Alvorada, na zona centro-restre da capital. Durante revista no imóvel aprendemos três tablets de maconha, o três tablets de maconha do tipo skank e um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Encontramos ainda informações de que Dave recebeu uma quantidade adiantou a pacientes para distribuição na capital, explicou o Brasil. Conforme o titular o décimo segundo DIP, no início da tarde de ontem, os policiais civis se deslocaram até a residência de Dave e acharam um infrator em frente ao imóvel, portando uma sacola com porção de cocaína, uma porção de oxi, além de material para embalo de drogas. Durante a revista do local eles apreenderam ainda uma arma de fogo, calibre trinta e oito, com numeração raspada, oito munições, um colete balístico pertencente a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas e uma balança de precisão. Loteria. É, vamos começar logo com a Loto Fácil, concurso de número mil seiscentos e cinquenta e cinco, quinze acertos, foram duas apostas ganhadoras, cada uma vai receber um milhão noventa e quatro mil setecentos e vinte e oito reais e mais noventa e cinco centavos. Os ganhadores são de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e Londrina, Estado do Paraná. Com quatorze acertos, foram quatrocentos e sessenta e cinco apostas ganhadoras, o prêmio para cada uma delas, um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos. Três acertos, dezessete mil quatrocentos e sessenta e uma apostas ganhadoras, prêmio fixo vinte reais. Doze acertos, foram duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e sete apostas ganhadoras, o prêmio para cada uma delas, oito reais. Onze acertos, um milhão cento e trinta mil quatrocentos e oitenta e nove apostas ganhadoras, prêmio quatro reais. Atenção para as dezenas do concurso de número mil seiscentos e cinquenta e cinco da Loto Fácil, anote zero um, zero dois, zero três, zero cinco, zero seis, zero sete, dez, doze, catorze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e três. Vamos repetir pra você conferir as dezenas do concurso de número mil seiscentos e cinquenta e cinco da Loto Fácil sorteadas na noite de ontem. Zero um, zero dois, zero três, zero cinco, zero seis, zero sete, dez, doze, catorze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e três. Vamos agora falar da Loto Mania, concurso de número mil oitocentos e sessenta e um, vinte acertos, acumulou o prêmio para o próximo concurso, de acordo com a Caixa Econômica Federal, um milhão e duzentos mil reais. Dezenove dezenas, doze apostas ganhadoras, prêmio dezessete mil seiscentos e trinta e um reais noventa e cinco centavos. Dezoito dezenas acertadas, cento e trinta e sete apostas ganhadoras, cada uma delas deve receber um mil trezentos e setenta e oito reais e mais noventa e três centavos. Dezessete dezenas, mil cento e vinte e uma apostas ganhadoras, prêmio cento e dezessete reais, noventa e seis centavos. Dezesseis dezenas foram seis mil cento e setenta e duas apostas ganhadoras e cada uma delas deve receber vinte e um mil, aliás, vinte e um reais e quarenta e dois centavos. Quinze dezenas, vinte e cinco mil duzentos e setenta e sete apostas ganhadoras, prêmios cinco reais, vinte e três centavos. O azarão não deu sorte, zero acertos, não houve acertador. Vamos aos números então, vamos às dezenas do concurso de número mil oitocentos e sessenta e um da lotomania, anote. Zero um. Zero oito. Treze. Quinze. Vinte e sete. Trinta e oito. Quarenta e um. Quarenta e nove. Cinquenta e dois. Meia zero. Sessenta e três. Meia quatro. Sessenta e nove. Setenta e dois. Setenta e cinco. Setenta e seis. Oitenta e nove. Noventa e um. Noventa e três. E noventa e seis. Vamos repetir pra vocês, dezenas da lotomania, concurso mil oitocentos e sessenta e um. Dezenas zero um. Zero oito. Treze. Quinze. Vinte e sete. Trinta e oito. Quarenta e um. Quarenta e nove. Cinquenta e dois. Sessenta. Sessenta e três. Sessenta e quatro. Sessenta e nove. Setenta e dois. Setenta e cinco. Setenta e seis. Oitenta e nove. Noventa e um. Noventa e três. Noventa e seis. O assunto agora é quina concurso de número quatro mil seiscentos e sessenta e cinco. Aqui no prêmio principal acumulou novo acertador. Estimativo de prêmio para o próximo concurso que deve acontecer hoje sábado dia vinte e oito cinco milhões de acordo com a Caixa Econômica Federal. Mas a quadra teve setenta e duas apostas ganhadoras e o prêmio pra cada uma dessas apostas de sete mil dezenove reais e sessenta e oito centavos. O prêmio para cada uma delas cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos. O Duque cento e trinta e um mil novecentos e vinte e duas apostas ganhadoras três reais dezesseis centavos é o prêmio. Vamos agora as dezenas do concurso de número quatro mil seiscentos e sessenta e cinco da quina. Anote. Trinta e dois. Quarenta e oito. Cinquenta e dois. Meia dois. Setenta e cinco. Você vai conferir as dezenas do concurso quatro mil seiscentos e sessenta e cinco da quina que nós vamos repetir agora pra você. Trinta e dois. Quarenta e oito. Cinquenta e dois. Meia dois. Setenta e cinco. Agora seis horas e trinta e um minutos em banal. Esportes. O presidente suspenso da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Marco Paulo Del Nero foi banhido do futebol pelo comitê de ética da FIFA por ter recebido propina anunciou a Federação Internacional de Futebol nesta sexta-feira. Del Nero, ex-membro do comitê executivo da FIFA, está entre os quarenta e dois dirigentes de futebol e executivos de marketing esportivo indiciados nos Estados Unidos em dois mil e quinze em um escândalo de corrupção que provocou a maior crise da história da FIFA. No futebol, Edson, o dirigente é banhido para sempre do futebol. Não pode mais participar de atividade nenhuma, administrativa, técnica, seja lá o que for. Imagina se isso acontecesse na política. Seis horas, trinta e dois minutos em banal. Com dezesseis times na disputa, a diretoria de competições da CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, duas partidas já movimentaram o início da fase. O Grêmio venceu Goiás por dois a zero no Serra Dourada em Goiânia, enquanto Corinthians e Vitória empataram em zero a zero no Manoel Barradas em Salvador. As partidas de idas se encerraram no dia dez de maio, quinta-feira, já os confrontos válidos pela volta da fase no dia dezesseis de junho, segunda-feira. Por conta da definição, a entidade preferiu ajustar data de determinados jogos no no Campeonato Brasileiro. Santos e Vasco jogarão na terceira rodada no dia dezesseis de julho, além do derby entre Corinthians e Palmeiras em que data foi em que a data foi alterada. Os jogos que tiveram as datas modificadas foram esses seis de maio às dezesseis horas, domingo, jogam Flamengo Internacional no Maracanã e Esporte Clube Recife Bahia na Ilha do Retiro. Na treze de maio às dezesseis horas, domingo, Corinthians e Palmeiras, Arena Corinthians e Vasco da Gama e Vitória e São Januário e Chapecoense e Flamengo. No dia catorze de maio às vinte horas, uma segunda-feira, Roraino de Brasília, jogam Botafogo e Fluminense no Nilton Santos e Ceará e América Mineiro na Arena Castelão. A rodada da série B deste fim de semana começou ontem com estes resultados. Vigueirense dois, boa esporte clube zero. Às dez e trinta minutos, eh CSA cinco, oeste um. O Curitiba venceu Cricima pelo placar de dois a um. Pela série D, os resultados foram estes, a parecidência de Goiás três, Ceilândia dois. São Raimundo de Roraima um, São Raimundo do Pará zero. Ainda pela série D, jogam hoje, sábado. Macaé e Espírito Santo. Nova Iguaçu e Inter de Lages. Brusque e Prudentópolis. Ferroviário do Ceará e quatro de Júlio. Murici e Campinense da Paraíba. Curumbaense e Dom Bosco. Linense de São Paulo e Maringá. Novo Horizontino e Uberlândia. Vila série C jogam hoje. Volta Redonda e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Tupi e Operário do Paraná. Santa Cruz e ABC. Botafogo, São Paulo e Cuiabá do Mato Grosso. Jazeirense e Clube do Remo. Os jogos de hoje da série B. Vila Nova de Goiás e Sampaio Corredo do Maranhão. Juventude e Havaí. Paissandu e Brasil de Pelotas. Ponte Preta e Londrina do Paraná. São Bento e Goiás. Pela série A apenas um jogo entre Botafogo e Grêmio às quinze horas pelo horário de Manaus. Agora seis horas e mais trinta e cinco minutos em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em queda de zero vírgula trinta e nove por cento nesta sexta-feira a três e as quarenta e seis vinte e seis mantendo o movimento da véspera. Na semana no entanto a moeda americana se valorizou em um vírgula cinquenta e dois por cento em relação ao real. No mês de abril a alta acumulada de quatro vírgula oitenta e dois por cento enquanto no ano o dólar ficou quatro vírgula cinco por cento mais caro ante o real. O mercado brasileiro de ações mostrou ponto fôlego para avançar na tendência de alta e o Ibovespa terminou esta sexta-feira perto da estabilidade. O Ibovespa subiu zero vírgula zero sete por cento a oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro pontos. O preço médio do litro de gasolina vendida nos postos de combustível subiu esta semana para quatro reais duzentos e vinte e seis ante quatro mil duzentos e quinze na semana anterior segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP. Com isso o combustível acumula alta de três vírgula nove por cento desde o início do ano e avança vinte e um vírgula noventa e nove por cento desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços em julho do ano passado. Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL informou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária será amarela em maio. Isso significa que no próximo mês as contas de energias voltam a ter a cobrança extra que neste caso será de um real a cada cem quilowatts hora de energia consumidos. Seis e trinta e oito em Manaus. O índice de desemprego no Brasil atingiu três vírgula um por cento no trimestre encerrado em março de dois mil e dezoito maior nível desde maio do ano passado. Isso significa que treze vírgula sete milhões de pessoas estão desempregadas no país. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e BGE por meio da pesquisa PNAD contínua. A taxa ficou maior que a registrada no trimestre móvel encerrado em fevereiro de doze de doze vírgula seis por cento na terceira alta consecutiva após nove trimestres de queda. O índice porém ainda ficou abaixo do registrado igual trimestre móvel do ano passado que foi de treze vírgula sete por cento. Agora seis horas e mais trinta e nove minutos e Ibanals. O Ministério Público Federal apresentou ontem sexta-feira denúncia contra nove investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. Os denunciados foram alvos da quadragésima sexta faixa da operação Lava Jato. As investigações se voltaram para projetos da Petroquisa, braço petroquímico da estatal e contratos envolvendo navio Sonda Vitória dez mil. Por acusar dos quatro ex-gerentes ligados a Petrobras e Petroquisa, três executivos da Odebrecht e um operador financeiro ligado ao grupo além de um agente que atuava junto a um representante de um banco suíço que atuava no Uruguai. As investigações apontaram pagamento de propina que se estenderam até o ano de dois mil e quatorze e superaram o montante de trinta e dois milhões de reais conforme o Ministério Público Federal. As vantagens indevidas pagas estão relacionadas a contratos firmados pela empreiteira ainda em dois mil e dez para a realização de obras do complexo petroquímico SUAP em Pernambuco. O presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Godfai, defendeu nesta sexta-feira aprovação de reformas para manter o atual cenário de inflação controlada no país. Atualmente o índice oficial de preços está em dois vírgula sessenta e oito por cento e a taxa básica de juros da economia Selic em seis e meio por cento. A operação Lava Jato acompanhou registrou em vida em fevereiro o último duas entregas de dinheiro a José Expedito Rodrigues Almeida, ex-assessor do senador Círio Nogueira, do PP, do Piauí, presidente do Partido Progressistas. A gravação foi uma ação controlada da Polícia Federal, isto é, uma operação planejada com o auxílio do próprio Almeida que procurou a Polícia Federal para denunciar no esquema de captação de propina de político do PP, entre os quais Nogueira e o deputado Eduardo da Ponte do PP de Pernambuco. O advogado de Ciro Nogueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, afirmou que não há qualquer indício de envolvimento do senador com qualquer ilícito. Em nota, o deputado Eduardo da Fonte disse que está à disposição da justiça para que os fatos sejam esclarecidos. O presidente Michel Temer editou nesta sexta-feira uma medida provisória para prorrogar de trinta de de abril para trinta de maio o prazo de adesão ao programa de regularização tributária e rural. O programa consiste em o produtor rural renegociar as dívidas com fundo de assistência ao trabalhador rural. A proposta abrange atividades relativas a contribuição social dos trabalhadores rurais. Uma investigação da Polícia Federal sugeriu que o presidente Michel Temer lavou dinheiro de propina no pagamento de reformas em imóveis de familiares, além de ter ocultado transações imobiliárias em nome de terceiros. As informações foram publicadas nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo. Eduardo Suplicy de setenta e seis anos acaba de ser internado no hospital sírio-libanês em São Paulo. Ele tem febre e falta de ar. Ele fez exame de sangue, tomografia por causa de uma tosse intensa. Como cê sabe, o Suplicy encontrou com a juíza da décima segunda vara de execuções penais de Curitiba Carolina Lembre-se que está proibindo visitas de amigos ao ex-presidente Lula. Ele também levou três mil cartas para serem entregues ao ex-presidente. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira na qual manifestou preocupação com a fala de mais cedo do presidente Michel Temer acrescentando que a Polícia Federal não protege nem persegue qualquer pessoa. A alvo de de um inquérito Temer afirmou nesta sexta-feira que alvo de mentiras e de vazamentos irresponsáveis. Os delegados de Polícia Federal reclamendaram serenidade ao presidente Michel Temer. E o ministro extraordinário da segurança pública Raul Jung manda determinou que a Polícia Federal apure o vazamento de informações sobre o inquérito que investiga supostas irregularidades no decreto nove mil e quarenta e oito conhecido como decreto dos portos. Em nota divulgada ontem o ministro acrescentou que é inadmissível comprometer o direito de defesa de qualquer cidadão ou do senhor presidente da república. O ministro acrescentou que vazaram informações e ato passível de sanções penais. Agora seis horas e mais quarenta e três minutos em banal. É indenação homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal de Estofre e o operador Carlos Miranda revelou que Luiz Fernando Pezão do MDB recebeu a mesada de cento e cinquenta mil reais. Ademais disse que a propina ao então vice-governador do Rio incluía décimo terceiro salário e bônus que totalizavam um milhão de reais. As informações são no jornal O Globo. E o ex-ministro Gedel Vira Lima do MDB da Bahia foi pego com remédio sem prescrição nem autorização dentro do complexo penitenciário da Papuda. A justiça do Distrito Federal abriu um procedimento para investigar como Gedel conseguiu os medicamentos e os efeitos que teriam se fossem ingeridos de uma só vez. As duas coreias tentarão ainda neste ano dar um fim a guerra de forma permanente diz um comunicado divulgado nesta sexta-feira após a reunião histórica entre os países sessenta e cinco anos depois do conflito bélico ter acabado com o armistício em vez de um tratado de paz. Os dois países devem se reunir com os Estados Unidos e talvez a China, ambos signatários do Cessar Pogo com o objetivo de declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido, destaca o texto. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, o presidente sul-coreano, Mon Jair, também afirmaram nesta sexta-feira que estão comprometidos com a desnuclearização da península. Coreia do Sul e Coreia do Norte confirmam o objetivo comum de obter por meio de uma desnuclearização total, uma península coreana não nuclear, afirma o comunicado. Manaus seis e quarenta e cinco. O histórico encontro entre o presidente da Coreia do Sul, Mon Jair, e o líder coreano, norte-coreano, Kim Jong-un, ocorrido em Panmunjom, zona desmilitarizada entre os dois países nesta sexta-feira, foi comentado pelos principais líderes mundiais. Em uma série de mensagens publicadas no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a cúpula intercoreana e agradeceu a China pelos esforços na aproximação diplomática. Não podemos esquecer da grande ajuda que meu bom amigo, o presidente Xi da China, deu os Estados Unidos, particularmente na fronteira com a Coreia do Norte. Sem ele, o processo teria sido muito mais longo e difícil, afirmou o magnata, que também é presidente. Seis horas e quarenta e seis minutos em Manaus. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desbloqueio dos bens do político e do espólio da esposa Marisa Letícia. O pleito foi feito ao juiz Sérgio Moro, da décima terceira vara da Justiça Federal no Paraná. Com determinação de Moro, o Banco Central bloqueou seiscentos mil reais das contas de Lula em junho de dois mil e dezessete em razão da condenação do ex-presidente no caso envolvendo o apartamento triplex na praia do Guarujá. A procuradora-geral da república Raquel Dorge confirmou nesta sexta-feira que pretende recorrer da decisão da segunda turma de ministro do Supremo Tribunal Federal que tirou do juiz Sérgio Moro trecho de delações da Aldebrecht sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenado e preso pela operação Lava Jato. A confirmação foi feita em Paris onde a magistrada tem agenda oficial sobre a cooperação com o Ministério Público Francês a respeito da corrupção envolvendo os Jogos Olímpicos, a compra de submarinos e o caso Areva. Ao ser recebido ontem pela presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia, o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, indagou em tom descontraído a quem se poderia recorrer quando a corte falha em suas decisões referência claro ao STF. A pergunta causou breve desconforto entre os ministros do Supremo presentes a um encontro além de Carmen, os ministros de Estófolos e Edson Fachin, mas logo foi respondida pelo próprio Pinheira, a instância suprema disse apontando para cima em referência a Deus. Agora nós sabemos a quem recorrer. Seis horas e quarenta e sete minutos em Manaus. A juíza Maria Paula Gouveia Galhardo da da quarta vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bloqueou bens de quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com a magistrada, a decisão é para garantir a eficácia da sentença e restabelecimento do patrimônio público. Dos conselheiros Aluísio Neves Guedes e Marco Antônio Alencar foram bloqueados sete vírula oitocentos e oitenta milhões. Jade Gomes Graciosa e José Maurício de Lima no Lasco foram sete vírgula oito milhões de reais. A juíza determinou ainda o bloqueio de cinco vírgula novecentos e dez milhões do deputado Jorge Pisciani e de três vírgula seis milhões de Marcelo Santos Amorim. Na mesma decisão ela afastou por improbidade administrativa os quatro conselheiros de suas funções no TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Manaus seis e quarenta e oito. O presidente Michel Temer assinou nesta sexta-feira um decreto para prorrogar o programa Luz para Todos até dois mil e vinte e dois. Lançado em dois mil e três no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva o programa terminaria este ano. Segundo a assessoria de Temer o decreto com a prorrogação do programa será publicado no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira. O Luz para Todos foi lançado pelo governo federal com objetivo de levar energia às famílias mais pobres e sem acesso a energia a luz elétrica. O Palácio de Kensington anunciou nesta sexta-feira que o nome do terceiro filho do príncipe William com a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, é Louis Arthur Charles. Seis e quarenta e nove. Nós não jogamos essa informação na hora das loterias, Edson, mas é bom informar os nossos ouvintes. O concurso dois mil e trinta e cinco da Mega Sena que roda hoje, acontece hoje, será sorteado hoje, será sorteado hoje, pode pagar um prêmio de quinze bilhões de reais pra quem acertar as seis dezenas. Haja sorte. Vamos fazer um bolão aqui. Tem acertado quatro, no máximo um em cada cartão. Vamos ver se consegue colocar dois eles em um só cartão. Richard Segóbia é um artesão nascido em Caracas e que vive em Cúcuta, na Colômbia, já há alguns meses. Na cidade que faz fronteira com a Venezuela, ele vende bolsas, carteiras e até sapatos que cria utilizando milhares de notas de bolívares e a desvalorizada moeda venezuelana. Para uma bolsa, ele chega a usar em torno de mil cédulas do dinheiro boliviano, eh venezuelano, o bolíva. Ele conta que começou a fazer arte com os bolívares, porque atualmente não se consegue comprar nada com o dinheiro venezuelano. Ele disse que com o as notas que ele faz, uma das bolsas, antigamente, cerca de quinze anos atrás, poderia comprar um carro, hoje não compra um quilo de farinha. A Venezuela vive uma recessão acompanhada de hiperinflação. O Fundo Monetário Internacional prevê que neste ano a inflação chegue a treze mil por cento no paraíso bolivariano da Venezuela. Que paraíso esse? Seis horas e cinquenta minutos e Ibanal. Vamos às manchete dos principais jornais brasileiros começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Ex-conselheiros do TC e Pisciani tem bens bloqueados. Olha de São Paulo. Jungmann determina que a PF investigue vazamento em inquérito sobre Temer. O que diz o jornal o estado de São Paulo. Gedeu é pego com remédios que mudam comportamento em cela. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Falta de combustível foi causa da tragédia da Chapecoense diz relatório. Vamos agora ao destaque do valor econômico. Dólar tem alívio no dia mas sobe quase cinco por cento no mês. Em BH destaque do estado de Minas. Justiça interdita presídio Nelson Hungria. Vamos agora até o Recife com destaque do Centenário e o Jornal do Comércio. Justiça suspende aumento superior a inflação nas contas da CELP. Em Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará tem onze óbitos por H um N um. Outros setenta e seis casos foram confirmados. Vamos a Porto Alegre agora com o a principal matéria de capa do jornal zero hora. Seis toneladas de maconha. PRF faz a maior apreensão em sua história no RS. Brasil econômico. Brasil chega a treze vírgula sete milhões de desempregados diz IBGE. Por aqui o também Centenário Jornal do Comércio estampa diferença quem faz é o trabalhador. Termina aqui o Jornal da Manhã participando desta edição reportagens de Alberto Zegdeg, a técnica de Marcos Salles e Arante Sampaio, apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontece amanhã seis horas e trinta minutos e na sequência da nossa programação você tem encontro marcado com Jurandir Vieira. Aliás o energizado Jurandir Vieira com seu bonezinho azul já está presente aqui. Exatamente. Difusora. Difusora.